ALÔ BRASIL! Que idiota! Quase botou ainda! Me deu vontade de alocar o chocolate! Recebidos da Alegria! Como vocês sabem, chame meus amigos pra compartilhar, porque a gente assina! Não acredito que você me chamou de novo! Gente, me sinto muito lisonjeado! Gente, coisas incríveis! Lançamentos que as marcas mandam aí pra gente conhecer! Muito obrigada a todo mundo por participar aqui dos recebidos! Eu vim ganhar meu fóreo! Tô aqui querendo conhecer um pouquinho mais sobre esses produtos do Japão! Vamos começar a cópia! O cópia que tá em cima, começa dando as caixas! Eu tô de guru hoje! Vamos começar com mentos, karaokê, falta abrir? Ai, essa caixa eu fiquei muito emocionada! Vai querer! Não faz isso! Ai que me fez! Eu adoro mentos! Eu só vou querer um de cada! Não, os de frutas são meus! Eu não divido os de frutas! Ai, eu quero esse que custa 30 reais! E esses aqui de carro o Vitor quer, né amor? Porque o Vitor gosta de chupar um chiclete! Gente, queria agradecer a galera de mentos! Porque eu sou muito fã! O de morango, eu tô brigando! Mas eu e o Femmo também gostamos de chupar! Você tá com bafinho! Gente, muito obrigada! Tá falando que no karaokê de mentos, na Estação Pinheiros, você é o pop stage! Será que tem um karaokê lá? Mas era até o dia 7 de abril! Mas fica alegria da gente ter mentos aqui! Beijo galera de mentos! Alegria! Fiquei muito feliz! Eu vou escolher! Eu peguei! Pelo amor de Deus! La Roche Pozé! É Pozé ou Pozéi? Pozéi! Ou Pozéi! Ou Pozéi! Tô muito feliz! Sabe por quê, minha amiga? Era meu sonho testar o novo Yalupe 5! Gente, loucura! É um cérebro de ácido hialurônico! Mas sei que você vai continuar pedindo! Tem quitalurônico? É meu sonho! É o ácido quitalurônico? Ele é super hidratante! Tô louca pra resenhar pra vocês, Brasil! Pelo amor de Deus! Com certeza vai ter resenha! Três gotinhas! Pra você ficar mais calma! Muito obrigada, galera de La Roche! Gente, eu tava esperando muito esse lançamento! Que chique! Tem o preço? Não veio o preço! Mas ele custa uns cento e muitos! Olha, tá bom! Perto dos quitalurônico! Vou resenhar pra vocês! Aguardem, Brasil! Porque esse produto te promete! Quitalurônico de trezentão! Obrigada, La Roche! Obrigada! Body Shop! Body Shop! Acho que tem mais um! Tem mais um da The Body Shop! Olha, essa daqui é uma manteiga de karité! Eu amo! 100% natural! Eu quero! Que que é isso? É minha! É minha! Manteiga de karité da comunidade de Gana! A salvadora da pele e dos cabelos ressecados! Olha que legal! Gente, olha que maravilhoso! E veio esse Mediterranean almond milk with oats! Let me feel my oats! Que é o que? Na verdade ele é um hidratante pra pele sensível e a seca! E ele tem também manteiga de karité! É! Nossa! Eles mandaram isso daqui depois que eu gravei com a Jana! O bonita de pele! Porque ela tinha! Ela falou que adorava essa máscara! Leite de amêndoas do mediterrâneo! É 155 reais! Nossa, eu tô! Esse aqui não tem preço! Amiga, eu nunca te pedi nada! Não, meu amigo, eu preciso testar! Não, mas você pode testar lá na minha casa! Eu vou testar agora! Você nem precisa dessas coisas! Você já é rindo! Como não? Nossa, tem um cheirinho muito gostoso! Muito obrigada, galera! Obrigado, body shop! Olha lá, pelo bem! Aqui tá aqui, ó! Meu endereço! Tudo de pele a gente adora! Obrigada! Oceane! Uh! Por favor! Oceans! Gente, olha que louco! Porque eu gostei muito da embalagem! Nossa, que linda! Mais que mais face! Ai, que delícia! Lindo, né? Não, e aqui dentro tem várias máscaras pro rosto! Olha que maravilha! Inclusive tem uma de pepino que eu tinha visto que eu fiquei muito curiosa! Muito afins! Olha, tem pincéis pra aplicar a máscara também! Gente, tem uma Conjac Toa! Eu não sabia nem que o Oceane vende! O que é isso? Tem aquela esponja de Conjac que é japonesa, né? Coreana, que lava o rosto que é uma beleza! Ah, Conjac! Ah, que lindo! Essa daqui de Cucumber! Ah, essa daí de pepino! Cucumber! 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 Tem muita coisa! Muitas máscaras lindas! Nossa, muito fofo! Olha, Bramila! Nossa, as embalagens são maravilhosas! Gente, muito obrigada, galera de Oceane! Tem preços aqui? Não temos! Não temos, mas... Vocês sabem que cuidados com a pele é comigo mesmo, Brasil! Que eu sou chegada! Olha, vem tudo molhado! Tem vários passos aqui, ó! Obrigada, Oceane! Uma alegria! Vamos testar tudo! Vamos testar tudo! Essa aqui eu tô curiosa, hein? Tô curiosa na Conjac! Cara, vamos falar de sonho? Vamos falar de sonho! Vamos falar de sonho! Caixas do Japão! Ai, meu Deus! Minha amiga Rê! Não serve, minha amiga! Ô, minha amiga Rê! Rê, minha amiga! Rê, eu quero ser sua amiga também! Rê, você é minha melhor amiga! A Rê não regula! A Rê não regula! A Rê não regula! Ela manda 5, 6, 7... Não foi, porque eu gravei um vídeo falando desse processor solar aqui da Skin Aqua, que é o Tone Up UV6, e aí eu só tinha um, descobri que era uma loucura! Eu falei, Brasil, quero estoque! Minha amiga aqui! Rê, eu só tenho um desse! Eu não tenho nenhum! Fica a dica! É que vocês não merecem! Vocês não merecem! Minha amiga mandou vários de estoque, então tô muito feliz! Rê, muito obrigada! Mas eu já fico contente com o Biorezinho! Ô, Brasília! Vocês sabem que minha amiga Rê, ela envia produtos do Japão, da Coreia! Só você encomendá-la com ela! Vou deixar o Instagram dela aqui, que é arroba Niki and the line JPL! Ai, tem comida! É, mandou comida até! Ai, que legal! Isso daqui parece que é pra dormir, pra relaxar, né? Ai, tem um que tem! Um buraquinho! Ai, o Billy vai gostar! Ai, como eles são, né? Minha gente, como estava demorando! Gente, a Rê colocou um post-it em cada coisinha, olha! Ela explica o que é cada coisa! O Eralbe, o Eralbe, acho que caiu aqui sem querer! Caiu sem querer! Obrigado, Eralbe! Você viu que chique! Ela coloca a descrição em português pra gente que não entende japonês entender! Gente, é maravilhoso! É tudo tão maravilhoso que até o selo do Japão é maravilhoso! Olha que lindo! Às vezes vocês mandam mensagem pra Rê e ela demora um pouco pra responder, porque é muita gente, a demanda é muito grande! Ainda mais depois que eu fiz aquele vídeo, Brasil, ela não dá conta! Mas ela tá fazendo uma loja online, então vai ficar mais fácil de vocês comprarem os produtos do Japão com ela! E na Rê eu confio porque é minha amiga, né Brasil? Então é isso! Tenham fé, aguardem! Porque vai ter o site lá, vocês vão comprar tudo por lá! Ai que legal! Ela mandou o Lip Balm aqui, que é o mais famoso vendido do Japão, para Maria, mamãe e eu! Mãe, Maria, presente! Maria, obrigado! Mamãe! Você quer ser a mamãe? Obrigado! Você tá lembrado de mim! Uma coisa que ela mandou que eu tô muito feliz é o meu Cleansing Oil favorito, que é o da BHC, que é esse aqui! Olha, a mulher ficou emocionada! Ela mandou um e ainda mandou o refil! Gente, adora esses lencinhos para limpar o sovaco! Olha, até o Vitor ganhou, ó! Lenço desodorante corporal medicado! Olha! Obrigada, minha amiga! Alegria! Já sabe da fama! Vou deixar o link aqui do Instagram da Rê! Já sabe da fama do menino! E aguardem a loja online dela e que é sua alegria! O que você deu? Você tá suando? Tô suando! Tá suando? Tô suando! Você tá suando! Então eu vou te dar um leque! Não é não! A Vânia sempre pensa na gente! A Vânia sempre pensa na Brasil! Ela sempre pensa na gente! A Brasileira! Não, por favor! Mostra esse vestido da Avon! Olha que coisa mais linda! Deixa eu abrir! Nossa, obrigada, Avon! Que lindo! Olha que lindo esses batons! Maravilhoso! É a coleção nova de nudes da Avon! O Fefe ele tá se achando! Esse é o único que ele não quer pra ele porque ele também recebeu! Porque eu também ganho! Porque ele é maquiadora! Que só a Avon me reconhece! Gente, vieram uns clássicos na gaveta! Nossa, eu preciso mostrar isso aqui porque eu fiquei muito abalada! Mas ele contou! Esse daqui que eu mostrei pra minha amiga! Não, gente! Olha isso! São canetas! Batom! Mas são canetas mesmo! Não, por favor! Mostra no... E eu já passei! Tipo como se fosse canetinha de fazer desenho! É uma canetinha de desenho! Que você vem, ó... Não! Para de tirar um saco! E faz um sumiê! Por que que vocês são assim? Gente, mas eu achei um... Deixa eu fazer um coraçãozinho? Não, para! Ah, por favor! Não tô tipo de nada! Parece que meu nariz tá sangrando agora! E sabe o que é pior? Vocês queriam amigos ainda como eles! Não, agora pera! Ah, não! Eu não posso! Não, pode sim! Não, amiga! Na testa não sai! Sai? Claro que sai! Aposto que tem um demaquilante aqui! É de longa duração, mas não! Ai, na nossa cara pode! Amiga! Você é rica, você não precisa! Deixa eu fazer um negocinho! Vou fazer assim, uma bolinha na pontinha do seu nariz! Gente, é muito pigmentado! Gente, é muito bapho essa caneta! Nossa, eu tô abalada! E tem de várias cores! E tem o outro lado! Esse é um lado canetinha, mas tem o outro lado que é mais fácil de aplicar, tá? Que é tipo um canetão! Não, e eu gostei porque tem vários tons de nude! Então, é tipo um lip tint mesmo! Que você usa e duram várias horas! Eu fiquei muito feliz! E aí, a coleção de nudes tem também nudes pra todos os skin tones! Cadê meu leque? Obrigado, avô! Obrigada! Gente, é muito chique essa torre! É a torre do Game of Thrones! Pra gente colocar as maquiagens! Os batons! Ah, Zara! Eu tô muito contente! Tô muito feliz de poder testar essa novidade! E essas canetinhas do Brasil? Epa! Quero testar tudo! A gente continua em maquiagem! Veja, avô! Quero falar de elegância pura agora! Maqui Cosméticos? Pelo amor de Deus! Maqui de maquiagem! É maqui ou é MAC? Ou é MAC? Maquiagem ou MAC? O que quer dizer? O que quer dizer MAC? MAC! Makeup Arts Cosmetics! Olha! Ah, já fui vendedor! Parece que ele trabalhou lá, ó! Já fui vendedor! Por favor, mostre os produtos! Gente, essa paleta tá de chorar, hein? Não, olha que lindo! A Necessaire! Pera que tem uma cartinha! É uma coleção da MAC que vem o iluminador e sombras pra você fazer looks maravilhosos! Ah! Amiga! Não, você não entendeu! Você não vai me dar! Eles me mandaram de carnaval! Quero mandar um beijo pra galera da MAC! Gente, mas todo dia pode ser carnaval! Gente, pelo amor de Deus! Esse pigmento aqui, só quem viveu sabe, Bras! Isso aqui é amor por Pedro! Gente, olha essa paleta! Olha essa sombra! Amiga, já esperei o que eu quero! Não! Não, amiga! Não dá! Meu amigo, eu vou usar pra ir na feira! Nossa, você não pode me dar nada! Gente, não posso! Não, não! Isso aqui é muito luxo! Pelo amor de Deus! O Kukuda já tá querendo pegar a pochete, também não posso! Gente, eu sou apegada! Eu sou muito apegada! Beijo, galera da MAC! Obrigado! Obrigado, MAC! Eu sou apegada! Não, mas assim, um negócio escrito assim com valores! Tem valores? Tá tudo em inglês! Muito obrigada, galera da Benefit! É da linha Boeing! Erase Case! Fiquei muito feliz de ter servido! Vamos testar tudo! Erase Case! Vamos testar tudo! Obrigada! Chata! Chata de galocha! Ai, amiga! Não acredito! Eu tô muito feliz! Olha essa embalagem! Não, eu tô muito feliz que eu recebi a coleção de máscaras faciais da Lu Ferreira! Uau! A Lu Ferreira é uma youtuber que eu sou muito fã! E ela fez uma linha de máscaras faciais junto com a Tebogs! Cara, eu quero testar tudo! Tem uma de diamante aqui que eu já fiz na foto dela! Eu já quero essa! A verde! Qual que é a de diamante, Brasil? É a branca! Ai, é verdade! Gente do céu, vocês tem que ver de perto isso aqui! Olha o brilho que é, meu amigo! Nossa, que lindo! Não, é loucura, não é? Cada máscara tem uma função aqui, então a gente tem uma máscara de disfarce óptico de poros, a gente tem máscara que aumenta a colágeno, máscara de hidratação! Essa daqui, de diamante, é de hidratação! Essa aqui, ó! Essa é a batificante pra pele olhosa! Ela tem ácido neurônico na composição! Tô louca pra testar tudo, minha gente! Contar pra vocês, mas tenho certeza que vai ser uma loucura, porque a Lu arrasa! Muito obrigada por ter lembrado de mim e ter me enviado, que eu tô muito feliz por poder testar tudo! Obrigado, Lu! Beijo, Lu! Beijão! Ai, vamos mostrar riqueza, vamos! Skin seus! Riqueza! Riqueza! Deixa eu contar o que aconteceu? Eu tô com uma hernia de disco, e aí eu tomei um Tandrilax e parece que eu tô drogada! Nossa, você precisa se justificar? E relax! Preciso, porque eu não tô no meu estado normal! Amiga! Primeira vez que eu tomo esse remédio forte, eu falei, gente, falem por mim aí! Mas de repente eu comecei a falar e eu não sei mais o que eu tô falando! Você adorinha, dá razão! Vamos lá, Brasil! SkinCeuticos lançou esse novo protetor solar, que é UV Oil Defense, FPS 80! Tenta! Tô louca pra testar, porque eu quero saber se ele deixa um aspecto meio oleoso, pegajoso no Oh, mas tá escrito que é matte finish! Ah, então ele tem que deixar sequinho! Tem que deixar, e a gente sabe que a Joyce é muito exigente com os protetores solares, né? São muito exigentes com o protetor, Brasil, mas tô louca pra testar! As assessorias que sabem! Não veio o preço, infelizmente, não mandaram, mas a gente sabe que SkinCeuticos não é barato, né? Mas a gente vai testar! Mas é bom! Vai contar pra vocês, Brasil? Parece que é bom! Muito obrigada, galera de SkinCeuticos! Tô muito feliz de receber os produtos de cuidados com a pele, que vocês sabem que eu sou fã! Menina, cuidado com a pele! Gente, SkinCeuticos é investimento! É investimento! Não é tão barato, mas é um produto alto! É preciso ter cuidado! Ai, agora eu gostei! Arrasou! Arrasou! Vamos continuar falando de pele? Vamos continuar falando de pele! Já esse que tá alurônico? Gente, eu tô gostando porque o mercado tá investindo muito em produtos com ácido alurônico agora, e eu recebi esse Press Kit de Adifus aqui, que é o Dermacomplex Concentrado Yellow 6. Quatro tipos de ácido alurônico e dois de dois estimuladores. É uma hidratação profunda! Eu acho que ele é na mesma esquema daquele Yellow B5 da La Roche-Posay, que eles lançaram agora. Eu também quero testar! Olha, veio uma linda necessaire, que vem com um espelhinho, ó! Que pude! Pra você aplicar seu... Ah, e eles mandaram uma cartinha escrita à mão! Adoro quando eles mandam à mão! Porque você vê um carinho, né? Você vê que tem um humano atrás desses produtos! Olha que demais! 152% aumento da síntese de colágeno tipo 1! Nossa, gostei! Vou testar! Vou testar! Rápida absorção! Textura leve! A idade tá chegando, né, minha amiga? Muito obrigada, galera! De ádicos! Vamos testar com certeza! Comigo é resenha, Brasil! Comigo é resenha de cuidados com a pele! Beijão! Fiquei muito feliz de ter recebido! Mostra a comida, pelo amor de Deus! Não, gente! Ai, já lembra a infância! Não, vocês querem o press kit que eu quase empartei quando chegou foi esse aqui! Gente! É de dadinho! É tipo gerações e gerações! Não! Abracão! É dadinho! Vocês não tem ideia, Brasil! Eles mandaram... De Páscoa! Ah! Tinha um cupom de Páscoa aqui, mas já é tarde, Brasil! Oh, amor de Deus! 152% com o cupom JOYCE 5! Vem um dadinho aberto! Sempre acontece isso nos sacos de dadinho! Você não quebrou? Eu amo, é porque é o mais saboroso! Ai, vamos comer um! Abre aí, abre aí! Vê se tá bom! Ai, que gostoso! Nossa, melhora na boca! Não, é sério! Nossa, você não pode comer, não! Não foi, não! Olha! Tem bolacha de dadinho! Ai, meu Deus! Por que que eu vim ficar leste com a lactose? Meu, tem bombom de dadinho! Gente, pra quem nunca comeu dadinho, eu duvido que alguém nunca comeu! É a típica coisa que você comeu um, você quer comer 900! Nossa! Tem um chocolate muito famoso com esse formato, que agora é de dadinho! Muito obrigada! É muito feliz de ter recebido esse press kit de vocês delicioso! Gente, dadinho! É um clássico dos anos 90! Então... Ai, me dá um dadinho também! Tocam os nossos corações! Obrigada! Ai, mostra esse de Kaidu! Porque eles fizeram uma coisa linda de... Não! Hum... Gente, por favor! Joyce, vem que é só alegria! Tem o Victor, tá aqui ó, falando que eu sou cantora! Foi de aniversário! Youtuber de beleza! E tem aqui o Billy! Gente, é sério! Que coisa mais linda que vocês me deram, Kaidu! Presentão de aniversário! Mais lindo mesmo essa calça! Olha, Brasil! Que velho! Que linda com essa brusinha! Uba! Mostra lá, por favor! Gente, olha! A galera entende já isso que tá muito! Obrigada, galera de Kaidu! Fiquei super feliz com esse presentão que vocês me deram de aniversário! Super beijo! Obrigada! Olha o Victor querendo mais dadinho! Que bom! Que isso! Vamos lá! Sabe o que vai combinar com o Kaidu? O que que vai combinar? Ai! Do contrário! Petit Jolie! Eu já abri! Você já viu, né? Eu achei lindo! Olha! Não, olha esse tênis de Petit Jolie! Que coisa mais linda, Brasil! Basta, hein? Nossa, tá muito bonito! Gente, e Petit Jolie não fica pra trás! Olha como eles estão antenados com a side bag! Nossa, tá bem bonita essa, hein? Uma shoulder bag? Não sei! Eu estou chamando de side bag! Agora eu tô meio confundindo! Fica essa dúvida! Coloca no comentário pra aumentar engajamento! Agora eu tô meio confundindo! Esse é shoulder ou esse é shires? Shine bag! É! Shine it out! Ai, como vocês são! Coloquem aí! Que cor vocês são? Gente, mas é muito bonitinha mesmo! Petit Jolie, muito obrigada pelo carinho, pelos presentes! Fiquei muito feliz e são lindos, né? Pelo amor de Deus, Brasil! Sim! Você que toma chuva, não molha! Não molha! Pega essa dica! Possa! Quero falar que Gol Case me notou e foi um misto de alegria e tristeza! Por quê? Gente, olha que coisa mais linda essa necessaire escrito meu nome! Uau! Não, fiquei assim abalada! Vou mostrar de perto! Olha que coça mais preciosa, menina! Eu já pensei em colocar minhas coisas pra viajar e eu falei, meu Deus do céu! Deve ter vindo alguma coisa! Pra você não ficar pedindo emprestado pra Jana! Olha, dá até pra colocar pincel! Aí vieram capinhas! Eu fiquei emocionada! Brasil! Mas seu celular não é mais esse! Tô emocionada! Só que meu... Gol Case! Eu andei chique ano passado, Gol Case! Cara, que meu celular tá caindo! Aqui eu tenho um iPhone XS Max, né? E veio assim pro iPhone 7! E não encaixa? Não serve, porque a câmera é outro lugar! Nossa, mas são lindas de qualquer maneira! Tia Regina vai ficar feliz! Não, mas eu vou dar pra minha mãe, porque minha mãe vai... Saúde! Ai, desculpa! Saúde! Mamãe vai usar uma case escrito Joyce! Muito obrigada, galera de Gol Case, por lembrarem de mim! Ó, anota aí, pelo amor de Deus! Eles fazem qualquer estampa que você quiser! Sim, eles fazem várias estampas lindas! Anota aqui, ó! A Joyce tem essa câmera aqui, ó! Menina, a Joyce tem um XS Max! Vai fof! Obrigada pelo carinho! Minha nariz tá escorrendo, vai aparecer no vídeo! Claro que vai! Meu, pingou agora! Que amor! Meu amigo, pega o papel, tá saindo batom! E tá sovendo batom! Gente, a gente descobriu o que tira aquela tarentinha batom da Avon! É ranho! É ranho! Outra alegria, Brasil, por favor, meu amigo! Clinique! Eu fiquei feliz, porque eles mandaram esse press kit pra falar que agora eles vendem no Mercado Livre! Tem uma loja da Clinique... Caraca, que legal! No Mercado Livre, sabia? Nossa, amiga, nunca te pedi nada! Mas tá falando que frete grátis nas compras acima de 120 reais e parcelamento até 12 vezes sem juros! Ah, esse é aquele tratamento de vitamina C! Veio o tratamento de vitamina C, que a doutora Mami já me recomendou, que é show! Veio o tem do Day Off, que é um demaquilante bafo de Clinique! E veio o Mo Sur Surge, que é um hidratante incrível! Eu já falei dele várias vezes pra vocês! Olha essa textura! Ele tem uma textura gel! Cheirosíssimo, gente! Ele é muito maravilhoso! Pra quem tem pele oleosa, assim... Gente, entrou 10 mil na minha conta! Só de cheirar! É muito rico! Pelo amor de Deus! Não me deixa cair um ranho do seu nariz no meu pote de creme! Pelo amor de Deus! Nossa, Clinique é babado! Não é? Muito obrigada, galera de Clinique! Mercado Livre! Nem vou pedir, né? Porque a gente não vai me dar! Muito obrigada! Ah, meu amigo, eu posso te dar esse folder! Ah, obrigada! É a primeira coisa da Clinique que eu ganhei! Não, não, não! Não, não, não! Ah não, amiga! Ah, não, não, não! Eu faço questão! Ah, não! Não, não, não! Não, foi difícil acreditar! Não, não, não! Não, não! Foi difícil! Mas o dia chegou, minha amiga! Lancome! Anos atrás aqui! Vamos inaugurar! A gente não vai inaugurar? Mas eu queria aguardar pra sempre! Ai, gente, senhora é assim! Não, olha essa caixa! Deixa eu ver! Essa caixa eu não vou poder te dar, meu amigo! Você viu que tem uma rosa de Lancome? Gente, é maravilhosa! Vamos mostrar a rosa de Lancome! Olha lá, rosa! Olha lá! Tem uma rosa em relevo! Nossa, parece que tá guardando a virgindade! Deixa eu voltar! E outra carta escrita! Não, mostra os produtos! Mostra os produtos que eu tô abalada! Ah! Eles me mandaram estes vivos pra contar que Lancome acaba de lançar o site Paris Inspirers, um site de conteúdo recheado de materiais sobre o universo de make, skincare e fragrâncias! Gente, por favor! Gente, simplesmente eles mandaram um kitzão de perfume, hidratação e altos batons! Não, gente! Não, não! Deixa eu mostrar esse batom! Olha, eu tô me sentindo muito James Bond! É linda, não é? Bras... É muito... É tecnologia! Não, e o batom! É da exata cor da embalagem! Gente, veio esse perfume aqui de gente milionária! Muito obrigado! Dá vontade de você deixar na mesa, assim, ó! Não! Olha que penteadeira de gente rica que eu não vou ter com esses batons lá! Pelo amor de Deus! Imagina você no bar, comendo um P.F., você faz assim, ó! Ai, gente! Peraí, peraí! Tem outra coisa aqui! Ai, veio uma base! Gente, peraí que veio uma base! Olha esse corretivão! Eu não tenho essa base, Feb! Será que serve em mim? Por favor! Ai, tomara que sim! Você tem tão poucas bases! Por favor! Por favor! E o corretivo, ó! Por favor que eu recebi a base Tent Idol! Tô muito emocionada, Brasil! Eu recebi a Tent Idol da Lancome! Eu sou louca pra testar porque eu não tenho essa base! Eu nunca tinha usado! Gente, é aquela base que tem um cheiro assim... Então quer dizer que... Olha, essa é a cor de Joyce, hein! É bem sacada! Eu adoro! Eu adoro essa cor! Lancome, sem palavras pra vocês! Que baita presente! Tô muito feliz de ter recebido! Parabéns pelo lançamento do site! Eu tenho certeza que vai ser sucesso! Um mundo da voltas! Um mundo da voltas! Um press kit maravilhoso desse de Lancome! Obrigada! Tô feliz! Gente, quero testar essa base! Quero fazer até resenha pra vocês! Nivea! Nivea! Gente, a primeira vez que eu conheci o press kit de Nivea! Júlia, gente! Eu amo a Nivea! Que muito feliz! Quem aí usa Nivea lata, gente? Melhor! Nivea de latinha é o clássico, né? Olha que louco! Eles lançaram uma água micelar! E ela é preta! Preta? Que loucura! Você viu que loucura? Nossa, tem carvão! Remove maquiagem à prova d'água, sensação não oleosa, sem enxago e sem perfume. Eles mandaram uma ring light e mandaram o lencinho também da mesma linha. Essa é a Missile Air. Deixa a pele respirar! A Missile Air! Muito obrigada, galera de Nivea! Deixa a pele respirar! Tô louca pra testar! Tô louca pra testar tudo! Obrigada por terem me incluído no mailing de vocês aí! Fiquei muito feliz! Beijão! Obrigada pelo carinho! Manda as latinhas! Sabe o que que você é, minha amiga? O que? Você é Rica! Ah! Que alegria! Gente, essa é a caixa mais linda de todas as caixas! Gente, imagina as maquiagens que eu vou guardando aqui! Imagina eu guardando aqui meus absorventes! Rica mandou vários mimos aqui, ó! Gente, elástico de cabelo! Quem nunca tá precisando, né? Removedor de esmalte! Tem removedor de cravos! Que que é isso? Ai, tem aqueles cotonetes que tem que maquilante dentro! Que vem um rico, viu? Ai, eu amo pra retoque! Muito legal, né? E eu já roubei um lencinho da Rica! Muito obrigada, galera de Rica! Vem uma pochete incrível, ó! Nossa, que linda! Não é cheia de glitter? Fiquei muito feliz com o presente e o carinho de vocês! Obrigada! Por favor, que tem mais coisa de Benefit! Benefit! Gente, esqueceu de mostrar! Estava ali no... Gente, eu tô... Deixa eu mostrar esse aqui mesmo! Vai mostrar os produtos! Porque meu sonho... Vou contar meu sonho pra vocês! Era ter um elastiquinho desse, ó! Sabe pra quando eu vou me maquiar? Ai, que bonitinho! E não pegar meus cabelos! Ah, que cofes! Que coisa mais linda! Fiquei muito feliz, Benefit! Muito obrigada por ter me enviado! E aí veio pencas de produtos pra sobrancelha e delineador, que eu acho que é o forte da marca! Olha só! Foi pensando em você e nos seus olhos bafônicos que decidimos te enviar a família Roller e os seus novos lançamentos para você caprichar o delineado gatinho! Ah, você viu que o novo Roller Eye Bright lápis rosinha para iluminar a linha d'água e deixar os seus olhos maiores! Eu ia falar isso! Ai, aquele de caneta! Gente, pelo amor de Deus! O sonho da Joyce foi realizado! Será que é parecido com aquele que eu amava? Meu Deus do céu, Bra! Gente, ele é super pigmentado! Joyce pediu, Benefit atendeu! Precisei-lhe My Brow Pencil! Pera! Gente, eu tô muito... Precisei-lhe! Precisei-lhe My Brow Pencil! Precisei-lhe! Não vou falar que não tava Precisei-lhe, porque tava Precisei-lhe sim! Como você é? Gente, muito obrigada galera de Benefit! Fiquei muito feliz com esse presente de vocês! Tô louca pra testar tudo ainda mais! Não, ainda mais esse Eye Bright Pencil aqui! Vocês sabem que eu sou fã do lapizinho rosinha na linha d'água! Fiquei feliz! Eu adoro a do Roller Lash, a máscara! Obrigada pelo carinho! Boticário chega com uma maravilha! Olha essa necessidade de renda, Brasil, que maravilha! Inspirada na maçã de vermonte! Boticário criou uma fragrância que combina a delicadeza da flor de maçã com a doçura inesperada desse fruto! Gente, é perfume! Este é o novo Florata Red! Vamos sentir a fragrância? Vamos! Ah, espera! Olha, eles vieram com esse colar que você espirra aqui dentro! Espirra aqui! É sério isso? Pra levar o seu cheirinho! Leva com você! Aí você faz assim, pra sentir o cheiro! Deixa eu ver! Sente o cheiro! Tá aí o cheiro! Nossa, é muito gostoso! Olha que legal! É muito gostoso! Super floral! Ele é bem floral mesmo, mas ele tem uma nota cítrica no final! É bem fresco! É bem de velho! Ele é bem fresco! É especialista! Não, por isso que eu gostei! Vocês sabem, em Brasil a gente não tá aqui pra mentir! Eu não sou de perfume doce porque eu passo mal! E eles mandaram um óleo corporal com o mesmo cheiro! Mas ele tem um frescor, assim... Vamos falar a moça que usa o Florata Red? Vamos falar! Essa é uma moça que ela usa, assim, uns vestidos floridos... Não, eu não sinto isso! Não acho! Eu sinto que ela tá com o cabelo molhado! Eu acho que é uma moça, assim, que gosta de perfume, mas não gosta de ficar... Ela passa mal com cheiros fortes! Então ela quer tá perfumada, mas levinha, assim... Uma coisa leve, exato! Uma mulher segura! Às vezes ela não usa calcinha! Deixa eu falar que eu sou a pessoa que descreve cheiros! Essa moça, ela tomou banho e ela passou o condicionador, ela tá com o cabelo molhado e tá molhando toda a camiseta dela atrás! Aqui tá dando um feixe de coisa molhada! E a camiseta dela é cinza, então tá evidenciando muito molhado! Nossa, isso não é muito chique! Não, mas é porque tá fresco! Pera, gente! Tá fresco! Ah, o que que é essa moça? Essa pessoa sou eu! Essa moça, se ela usar um perfume mais forte, ela vai ficar com alergia! Então essa moça é o cocuda! Ah, muito obrigado! Obrigada, Boticário! Arrasaram na fragrância nova! Você que gosta de fragrâncias frescas, pode ir lá conferir numa loja do Boticário, você vai gostar! Amiga, tem mais coisas do Boticário que aproveitar! Já vou mostrar! Deixa eu mostrar essa joia, olha! Linda joia! Como ela caiu no mar! Tipe Nick! Gente, ó, o Boticário fez uns kits de cuidado pra pele Eu até indiquei pra uma amiga que perguntou que tava com muita acne E aí eu achei o preço muito bom, acho que era 40 e poucos reais E vem o tratamento completo, tipo limpeza, hidratação Isso, tem um gel de limpeza anti acne, um tônico e um gel creme anti acne E tudo tem ácido salicílico e chá verde na composição Não veio o valor aqui nesse preço Mas eu indiquei pra uma amiga, é uns 40 e pouco Se chama indicar uns 40 e pouco E são tudo miniatura, você deu uns 30ml Da linha Cuide-se bem Ai, não queria falar, sou eu, amiga! Obrigado, viu? Obrigado! Ai, olha essa necessaire! Cara, é muito linda! Nossa, eu não tô entendendo Não, mostra! Aqui é de vaquinha Brasil É a linha De Leite do Boticário Dentereleite Ai, que cheiroso esse sabonete Gente, olha que fofo! Gente, é muito cheiroso! Acho que é um dos sabonetes mais cheirosos que eu já cheirei A gente pode fazer um top, ó Nossa, essa necessaire é muito linda Galera de Boticário, muito obrigada Será que vai tá venda também a necessaire? Gente, olha o creme de corpo, amiga Meu, é muito cheiroso Gente, é muito cheiroso essa linha De Leite Vocês não tem ideia Nossa, sabe do que? Tem cheiro sabe do que? De Leite Nossa, não, é um cheiro de leite com morango suave, não é? Morango, deixa eu ver De Leite Delighter Gente, é muito maravilhoso Isso aqui infelizmente é meu Não posso dividir com ninguém Infelizmente não tem no Brasil Pra vocês terem uma ideia Se uma vaca comesse morango Teria esse cheiro da teta dela Gente, é muito gostoso Inclusive tem uma colônia Eu só não vou espirrar em respeito a você que tá espirando muito Gente Eu tô muito caricata com o seu maquiagem Gente, obrigada, Boticário Boticário não decepciona, né, Brasil? Gente, esse aqui separa que é meu Separa que é meu Esse aqui é tudo meu Vou ficar com o que? Com a sacola, né? Esperar um dia Você pode ficar com a sacola Nossa, linda Obrigada, Boticário Amiga, você não tinha falado que você nunca ganhou nada na Nivea? Sim Depois você ganhou umas duas coisas Cortou o braço, paper cut Gente, olha que legal Olha quanta coisa Não, a Nivea me incluiu com força no meio Trago essa rosa O poder das rosas Para me dar Olha só, é a micelé de rosas Gente, eu tô cheia de água micelar agora, graças a Deus, Brasil Para retirar toda a maquiagem E também tem um sabonete Para retirar a maquiagem também Maravilhoso, né? Ó, e aqui veio um creme anti-sinais da Nivea Que ó, parece ser boa Ai, tá baladinho Ele já queria enfiar o dedo Graças a Deus, Nivea, que vocês mandam lacrado assim Firme reduz as linhas de expressão Protege contra as raios UVA UVB e rápida absorção Que sensação não oleosa Muito obrigada galera de Nivea Eu já adoro o Nivea em latinha Será que é a mesma textura assim? Não, deve ser mais leve Acho que é mais suave esse daqui, né? Obrigada pelo carinho Obrigada por terem enviado esses produtos aí Tô super curada pra testar Olha que lindo, gente Essa água micelar que eu deixei na penteadeira Que riqueza Lindo mesmo, hein? Espera que eu ganhei um belíssimo calçado, Bras Olha que lindo Gente, vocês sabem que o animal print tá com tudo Ai, será que é 41? Não, meu amigo É 35, graças a Deus Meu número Muito obrigada a galera de palés Mas se eu fizer assim cabe, ó Vamos ver Não, para que você vai laciar meu sapato Eu posso usar tipo um mule Não, meu amigo Infelizmente não vai ser dessa vez que você vai conquistar seu animal print Gente, é aquela de pelinho, olha Ah, é maravilhoso o sapatinho Então, ele tem pelinhos, olha Ele é muito maravilhoso Muito obrigada É aquele salto grosso pra gente aguentar o dia todo Que você aguenta andar Ele é super macio aqui, bem acolchoado Fiquei muito feliz de ter recebido Obrigada pelo presente de Valese E esse de Valese vai ficar lindo sabe com o que? Com essa bolsa Ai, que lindo Essa bolsa da Gillette Gente, essa bolsa é muito maravilhosa Gente, olha que linda essa bolsa de palha Não, eu tenho que falar Eu fico muito feliz quando chega o press kit da Gillette, meu amigo Porque só Deus sabe como a gente usa, né? Como a gente usa Como a gente usa esse spa E eu não sei, e eu não sei, Bras Porque o peluto é desse tamanho, ó Já tá saindo pela calcinha Gente, ele é maravilhoso Não, quem não usa o Gillette Vênus Spa aqui tá por fora, gente do céu Porque ele tem dupla lubrificação Essa fitinha Exato, menina, é uma macia Até o Victor fica roubando os meus pra fazer a barba Eu falo, sai daqui que é meu Sai daqui que é meu Sai daqui que é meu E eles mandaram o kit de verão Ai, mandou, né? Aquele absorventinho diário Ai, que a gente precisa Obrigada, galera de Gillette Obrigada pela bolsa também que eu vou arrasar na praia Obrigada pela bolsa Beijão Isdin Gente, tô muito feliz Sabe por que, meu amigo? Eu tava louca pra testar esse produto A Isdin lançou o novo Fusion Watercolor Eu já fiz resenha desse protetor solar Só que sem ser a versão com cor E aí quando eu vi que eles lançaram a versão com cor O olho brilhou Eu falei, meu Deus do céu Quero testar pra resenhar pro Brasil Porque geralmente protetores solares com cor Eles meio que escorrem, né? Fica aquela oleosidade louca Então vamos testar agora Pera, esse daí é um outro tipo de protetor solar em spray Não é protetor solar? Exato, olha Hidrolotion Ele tem FPS 50 E ele é bom pra você meio que retocar ao longo do dia Na praia, olha Então você passa o protetor e aí você vai com ele Dizem que ele é uma aguinha Quem não passa por aquele sofrimento na praia De passar o protetor e aí tá já aquele sal O que eu quero saber é se ele fica oleoso, entendeu? Eu tô sentindo, parece que fica um pouquinho Acho que eu passei no seu rosto aí, meu amigo Ele vai ser perfeito pra mim Ah, mas acho que ele absorve rápido Não, ó, e tem que chacoalhar Tá absorvendo rápido É, gente Calma, vamos ler, né? Isso daqui é uma maravilha, hein? Deixa comigo, Brasil, que eu vou testar tudo pra resenhar pra vocês Porque eu quero muito, quero muito testar esses produtos deles aqui Obrigada, galera Desdim, pra quem não conhece Desdim é um laboratório espanhol que tem à venda aqui no Brasil Olé! Graças! Graças! Graças por todos Estão preparados pra mais um esse vídeo? Sempre preparados! Quero glamour! Uuuuuh! Nossa, tá pesado! Eudora! Gente, a Dora é Eudora! Não! Meu Deus! Olha isso aqui que a Eudora mandou E você quase quebrou uma lâmpada Não, eles mandaram um ring light Eles já mandaram as lâmpadas Por favor, mostra que eles mandaram até as lâmpadas Que a Eudora não é fraca não, Brasil Pra gente fazer aquela maquiagem na bancada Olha que loucura Que boa ideia, Eudora! Não, a Eudora é demais, né? Pelo amor de Deus E além disso, eles já mandaram uma saca com um monte de produto novo Aí a Eudora enviou a linha glam deles São vários batons aqui, ó Tá? Olha, o que que é isso daqui? Acho que é um corretivão Uma base Nossa, é um duo stick de contorno Acho que caiu um lado da tampa aí, meu amigo Tá vendo? Caiu aqui, ó Um lado é o mais escuro e o outro é o mais claro Muito obrigada, galera de Eudora! Nossa, olha esse velvet matte que lindo Meio laranja ferrude Eu adoro essa cor Minha gente do céu, eu sou muito fã dessa cor Obrigada, Eudora! Quem sabe que eu sou fã de vocês Fico sempre feliz quando chega uma maravilha Ah, eu aceito esse ring light pra fazer minhas mates Ah, eu aceito também te falar não Não é não A Dylos Olha, não, gente Quando chegou você tem que saber que vai chegar no mousepad Ah, por favor Desse tamanhinho Existe agora que a pessoa coloca na bancada inteira O Victor tem uma dessa Mas não é um mouse, é uma ratazana Gente! Por favor, olha que louco Eles mandaram É uma bolsinha de shoga Uma bolsinha pra gente fazer yoga Amiga, talvez seja um bom começo na sua vida Pena que você não faz yoga, né, amiga? Sabe quem faz yoga? O Korkuda Eu faço também Não, e eles lançaram uma coleção de esmaltes que se chama Liamastê Não, olha que lindo Vocês estão vendo no detalhe Brasil Olha esse mostarda Não, é muito lindo Mostarda tá maravilhoso Acho que é a cor, inclusive, que eu tô pensando em pintar minhas unhas Sabe como ele chama? Que fofo Puro deboche Sou eu, Brasil Puro deboche Não tô disposta Sentimental sou dessas Haja paciência Só vim pela comida São nomes de deles Só vim pela comida Qual que é o só vim pela comida? O verde Gente, claramente eu Sabe quanto preço sugerido? Quanto? 6 reais Nossa, que preço bom Dailos arrasa, né? E a gente sabe que a Dailos arrasa nos esmaltes Ai, que fofo Não é lindo Nossa, é o tapete do Korkuda Sem debochada Ai, será que eu vou dar muita pinta? Adivinhado Será que vão comentar no vídeo? Ele é gay Eles dois são namorados? Eles são namorados? Para a pinça Vocês sempre ficam esperando meus vídeos, Brasil Olha, queria agradecer a galera da Dailos pelo presente que foi maravilhoso, né? Gente, a Dailos tá muito proativa Eu pintei o dedão, deixa eu pintar outro dedo Faz com o mostarda, por favor, que ele é muito maravilhoso Dá um zarrado nos press kits, de verdade, viu? Fazer agora Obrigada pelo carinho A gente já faz o... Olha, Brazilians Olha que lindo Ai, é o mostarda, né? Olha que lindo Sabe quando você suja de mostarda o dedo? Quando você vai comer o Big Mac? Nossa amiga, que caixa linda Show, vem, vem Gente, é a caixa que eu sempre sonhei em ter Le Courant Será que é assim que se pronuncia? Le Courant Ai que lindo Adoramos acompanhar seu dia a dia Estamos muito felizes em compartilhar com você uma de nossas bolsas Somos uma marca em couro costurado 100% a mão Isso mesmo, Brasil Que chique Zero máquinas envolvidas na produção Eles me deram a bolsa Droid Gente, olha, muito obrigada Olha que lindo Eles tem um logo que parece uma pirâmide muito bonita Mostra pro Brasil 100% costurada a mão Muito obrigada Deixa eu ver por dentro Aquela, me deixe ver Calma que a modelo sou eu Me deixe ver, mostra pro Brasil o logo deles que é uma coisa linda Le Courant Combinou com você, meu amigo O Le Courant Não, tá muito bonita a bolsa Gente, como é que costura a mão um negócio desse, meu amigo Vem aqui, ó Mas é uma baita agulha bem grossa Nossa, é verdade Passar no couro Gente, muito obrigada Posso ver? Não Ele não quer me deixar ver, Brasil? Com licença que ele não quer me deixar ver Olha que linda por dentro também Tem vários compartimentos Muito obrigada, galera Da Le Courant Será que é assim que fala? A Le Courant Obrigadão pelo presente Fiquei muito feliz Eu adorei, viu? Obrigada Vem! É a maior caixa Vem! 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 Vem no trem! Olha isso, Brasil Abre a caixa porque eu fiquei muito... Nossa, achei a sua cara Não, gente, olha que coisa mais linda Não, gente, pelo amor de Deus Para de rir Gente, meus amigos Gente, eu achei a sua cara O próximo recebido Você não acha que a gente tinha que usar máscaras com o rosto da Joyce? Gente, sério Vamos organizar isso Você pode fazer um quadro com isso Não, eu gostei tanto que eu queria um quadro Ai, vocês estão me machucando Nossa, eu queria um quadro assim Será que eu sou muito narcisista? Nossa, corta! Não Eu sou muito narcisista Não corta Valorize no trem Pelo amor de Deus No trem Beauty da Nestlé É um complexo vitamínico aqui Esse daqui é sabor chocolate Gente, do céu, tem colagem Ai, veio uma linda bolsa térmica São 21 vitaminas e minerais Entre elas biotina Que eu já falei que é maravilhoso para a unha e para o cabelo Vitamina C, vitamina E, zinco Olha que maravilhoso Tem uma bolsinha para a gente levar Tem lactose? Olha o Fefo já querendo Tá vendo como ele é? Ele é doce Alérgicos, contém derivados de leite Olha, veio mais um Ai, que lindo esse espelho Muito obrigada a Nestlé Que chique Muito obrigada a Neraj no trem Tô louca para provar Mas então, meu sonho era tomar Esse daqui tem zero adição de açúcares É ótimo ainda para a gente Que maravilha Olha, vem com uma bolsinha Você pode até tomar No trem Com licença Que minha amiga Brutavares chegou para arrasar Inclusive, olha a Brasil mandou foto com as modelos Esse daqui é o BT Blush Contour Que ela lançou Vocês estão vendo no detalhe aí Olha que lindo, minha gente Dá para usar tanto de blush como de contorno Inclusive esse Cough Love aqui Já estou apaixonada Porque ele é um marrom bem avermelhado Vocês estão vendo no detalhe Ah, isso é maravilhoso mesmo Não, não, sério A Bru arrasa Eu já estou pensando até em usar como sombra Imagina isso aqui para esfumar o côncavo Que loucura Esse daqui, ó De sombra Que não veio com o preço, né Para eu passar para o Brasil Mas vocês sabem que Minha amiga Bru agora tem a venda Minha amiga não está à venda Calma É isso daqui como sombra? Eu ia falar uma frase estranha Mas temos a linha da minha amiga A venda na Sephora Olha que lindo Ah, chique que está na Sephora Gente, olha que lindo Isso daqui como sombra Não, esse como sombra não tem para ninguém Até como blush Se você tem uma pele média para escura Ou você passa bem pouquinho Vai ficar maravilhoso Sim Bru, você arrasou, minha amiga Está chique Parabéns pelo sucesso Obrigada por me enviar essa novidade aqui Da sua linha aqui Chique 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 Você arrasa sempre Você arrasa sempre, não tem o que dizer? Eu adoro a Bruma Tavares Vamos encerrar com uma caixão de alegria Gente, olha o tamanho desse mimo Não, sério A natura arrasa O que é um mimo? Eu preciso abrir e mostrar para mais Ai, desculpa Preciso abrir o joelho do amigo? Preciso machucar o meu amigo Ai, que fofo Olha que lindo Nossa, subiu um cheiro aqui E olha que lindo que eles fizeram aqui com uma foto minha Deixa eu aproximar para o Brasil ver É foto da Joaquim Ai, caiu Ai, está caindo Olha que lindo Tem um varalzinho com uma foto minha E essa daqui é uma linha de limão e graviola Nossa, sua cara Isso que eu amo, tanto limão quanto graviola Não, sabonete Não, o cheiro, gente Gente, é um cheiro que você não tem ideia Maravilhoso Queria agradecer a galera de Natura Porque estou assim fechada Ah, gente, Natura sabe das coisas, né? O que é isso daqui? Desodorante em gel Nossa, sem gel Ai, isso é melhor não Olha que maravilhoso Não, mas é muito fresco Nossa É o cheiro da limpeza, assim Nossa, que maravilhoso Pelo amor de Deus, Natura Nossa, acho que é a melhor fragrância de Natura Parabéns Meu, é muito fresco É o cheiro que eu amo, Brasil Que eu sou fã Gente, esse aqui vocês já sabem, né? Não posso dar nada pra vocês Tudo que eu gosto Quem manda se tem um gosto bom? Olha esse do que o meu Ai, que cheiroso Meu Deus do céu Nossa, é muito cheiroso Natura, sério, muito obrigada pelo carinho Parabéns pelo lançamento Pela novidade aí Que vocês arrasaram, de verdade Beijão Sabe o que que eu ganhei? A foto da minha amiga Você quer presente melhor que esse, meu amigo Brasil, muito obrigada por nos acompanharem até aqui Porque esse vídeo foi longo, né? Esse vídeo foi Obrigada a todas as empresas que acreditam no meu trabalho E me enviou as novidades e os recebidos Pra eu mostrar pro Brasil E que acredita nessa amizade Acredita nessa amizade Continua mandando pra gente Gente, tem que acreditar muito nessa amizade Pra aguentar esses dois, viu? Que não é fácil não, Brasil Beijo Brasil Beijo Brasil Manda Mimos Até o próximo vídeo Umba, Umba, Umba Ei, Umba, Umba § shops Legenda Adriana Zanotto